E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é o Tube na área para mais um vídeo. E olha gente, hoje a pedido de alguns inscritos aqui, principalmente o Antônio, eu estou em frente ao material de construção da casa, porque hoje eu vou gravar dentro do condomínio Olga Zacarias, o antigo Olga Zacarias, que agora é o Diuna. Então vamos lá começar esse vídeo de hoje, gravando aqui para vocês como que é morar em São Pedro Aldeia, dentro desse condomínio Olga Zacarias, ou Diuna, né? Olha gente, eu vou mostrar para vocês aí a frente, a entrada principal do condomínio é essa daí, está bem diferente. Você que não vem aqui há muito tempo, isso aqui é o antigo material de construção da casa, que está fechado atualmente. O antigo dono dele é seu Durval, fechou a loja, e não tem previsão de que vai vender, vai abrir e tal, outra coisa, por enquanto está parada aí. A portaria aqui, antigamente era diferente, hoje em dia ficou só essa agorita pequenininha, com um moço que fica ali e não pega a identificação de ninguém. ou ele é muito bom da memória e conhece geral, ou ele simplesmente ignora e dá tchauzinho para todo mundo. Então aqui, o nome dessas ruas aqui é todas com o nome de flores, galera. Isso aqui é muito interessante. Esse condomínio, desde que eu conheço ele, a estrutura dele é a mesma, não muda muita coisa, essas ruas de paralepípedo é boas, por um lado, porque não permite que a água fique empoçada em dia de chuva, o escoamento também funciona mais rápido, não permite ficar alagado. Porque às vezes, quando há um asfalto, há uma dificuldade para o escoamento, ainda mais se os bueiros estiverem entupidos. Então, uma paralepípedo assim ajuda mais um pouquinho nessa situação. Olha só, a rua das Crisântimos. Eu estou no nome de planta, tem uns nomes de planta bem ruins de falar. Eu estou na principal, vou direto nela. O rapazinho aí do carro está nervoso, queremos me passar agora. Vai, meu querido, vai, vai. Está uma pressa terrível. E aqui é um condomínio que tem muito morro, gente. Muitas subidas mesmo. Rua dos Gerânios. Fora o barulho ali que a Prologos está fazendo. Parece ser um lugar... Ô, boa tarde. Bem tranquilo. Bastante casas. Esse condomínio sempre foi muito cheio de casas. Olha, confesso para vocês que tem muitos anos que eu não venho aqui dentro. Não entro nesse condomínio. Eu não conheço muito bem aqui. Mas, aparentemente, não mudou muita coisa. As casas são legais, né? Como eu falei sobre a entrada, né? Sobre a porteira lá, principal. Não existe uma segurança, assim, de portaria restringindo a entrada de ninguém. Então, isso torna, às vezes, meio que preocupante, em alguns casos, assim, morar em condomínios desse jeito. E esse aqui tem essa característica, como o outro que eu já mostrei para vocês em outros lugares. Então, esse aqui é um desses. É um condomínio residencial de loteamento. Porém, nessa parte aí, olha. Essas ruas, a maioria não tem saída. Acho que eu não vou nem entrar nelas, sei lá. Não tem saída, não, essas ruas, tá? Então, como eu estava dizendo, isso que deixa um pouco a desejar essa parte. Eu acho que deveria ter uma restrição, tal, para as pessoas entrarem aqui, né? Já que você paga um condomínio, não sei se paga, acho que paga, deve pagar para morar aqui no condomínio, essas coisas toda taxa, né? E você tem um condomínio com portas abertas, assim, para geral poder entrar a hora que quiser, eu acho uma boa. Olha, gente, hoje vai ter um pôr do sol legal. Daqui a pouco eu vou atravessar essa pontezinha aí a pé. Vou até ali no final, depois vou voltar, mostrar essa quadra aqui. Aparentemente não vejo placa nenhuma de venda-se, nem de aluga-se. As casas aparentemente estão, eu falei dois aparentemente já, três agora. É, a maioria das casas estão aí fechadas, né? Aqui já é uma coisa, aqui tem uma vendendo, ó. Aqui tem uma vendendo. É uma coisa normal até na região ter casas fechadas nessa época, que muita gente usa como veraneio. Então só vem na alta temporada para cá, essa daí também está abandonada. Fica meio que largada aí e tal, é por causa disso. Os donos ficam para o Rio e para outras cidades, né? E só vem aqui no final do ano. Aqui, ó, é para ser uma guarita de proteção também, de segurança, mas não tem nada, não tem ninguém aqui não. Só uma caixa d'água e um sonho. Olha só. Legal, né? Vamos atravessar aqui, depois eu saio ali. De novo, vou entrar aqui para ver. Ó, fizeram a servidão. Vocês viram que isso aqui, ó, é improvisado, gente. Isso aqui, ó, é uma improvisada, né? Mas eu tenho as casas bonitinhas aqui, eu vou entrar. Essa aqui sai um pouco do padrão, né? Ó, ficou mais estilosa essa casa, mais moderna. As casas mais moderninhas. Estilo mais moderno. Mas outras, bem das antigas, não mudam muita coisa, não. Desde que eu conheço, eu vou contar a história para vocês. Eu entrei nesse condomínio aqui pela última vez, eu estava estudando ainda. Ai, meu Deus, eu estava na quinta série, gente. Olha, bota tempo nisso, hein? Mil novecentos e lá vai bolinha. E eu lembro que tudo era igual, não mudou muita coisa, não. As casas, mesmo estilo colonial, assim, com essas telhas aí, ó. As cores, entendeu? Por isso que eu achei interessante aquela ali atrás, com o modelo mais moderno, né? Porque essas casas aqui desse condomínio parecem até condomínio militar, né? Que tem que seguir um padrão único e não pode mudar nada. Tipo isso. Mas não é o caso, mas fica parecendo. Então, aqui, ó, eu vou lá no final, né? Para pegar a beira da lagoa e depois eu volto para cá. Para a gente finalizar ali, atravessando aquela pontezinha que eu vou atravessar a pé. Para mostrar para vocês lá do outro lado. Apesar dos modelos das casas guardarem esse conceito antigo, elas estão bem conservadas, né? Não são casas feias ou destruídas, não. Tem umas aí que estão renovadas. Essa daqui, por exemplo, botou uma cor mais viva, mais nova, né? Mais moderninha. Outras que continuam aí com o mesmo padrão antigo. Ó, esse aqui tá bonitinho, olha que bonitinho. Legal. Essa daqui também é uma moderna. Eu não sei se tem saída. Eu sei que antigamente tem uma quadra aqui que eu jogava bola nessa quadra. Ela fazia educação física da escola. A gente vinha para cá. Eu estudava ali no colégio Luísa Terra. Aí na época, em 1900 e bolinha, a escola não tinha nem quadra de futebol, né? Não sei se tem hoje também. Aí a professora ou professor de educação física trazia todo mundo para fazer educação física na quadra que tem aqui dentro. Eu no momento não me recordo onde é, mas por aqui também. Acho que é para o lado esquerdo. Bem, olha gente, aqui, olá, boa tarde. Achei mais um prostetor de casa, residencial, patrimonial. Aqui o negócio fica embaçado, gente. Olha que boi isso aqui. Isso aqui é Beirana Lagoa. Aqui é a quadra aqui. Achei ela, viu? Beirana Lagoa. Não é uma parte muito legal do condomínio para morar, não. Mal cheiro, ainda bem que vocês não vão sentir. É isso aqui, a marizia. Hoje o sol agora está sumindo já. É uma tarde. O sol já está indo embora. Mas essa marizia aqui com o sol, misericórdia, gente. Fica tenso, hein? Mal cheiro, levanta. Então essas casas que ficam aqui não são muito favorecidas nesse momento. Então essa visão aqui da lagoa, olha lá, baixo grande, o dom atacadista. A visão até que é boa, porém, né? Tem sempre um porém. Tem esse mau cheiro aqui. Então essa área aqui não é muito agradável nessa parte. Porque não dá nem para tomar banho. Isso aqui é uma lagoa morta e de utilização. Não tem utilidade nenhuma para nada. Só mesmo para dizer, eu moro em frente à lagoa. Pare. E agora? O que tem aqui, gente? Eu não sei. Vou subir. Olha. Por isso que eu não ia subir morro, mas acabei botando subir, né? Porque é muito mais para lá. É muita casa, hein? Pensa num condomínio lotado. Condomínio é muita casa. Gente, olha que morrar é algo. Não vou subir isso tudo, não. Misericórdia, Jesus. Coitada de Janice. Janice não, é Penel. Janice não é a minha outra moto. Coitada de Penelope. Vamos ver se tem uma saída aqui antes dessa ladeirona. Que morrar é algo. Tem uma ladeira aqui antes. Então vamos embora por aqui, né? Vamos descer aqui, ó. Olha isso. Jesus. É muito morro. Mais uma mansão aí, ó. O tamanho desse muro. No caso não, velho. Muito grande. E eu pensando que até porra do sol, foi só eu falar que a nuvem tapou o sol, gente. E isso não é bom. Poxa, fiquei triste agora. A garganta tá arranhando. Então chegamos aqui num lugar que tem até barricada, é isso mesmo? O negócio aqui tá esquisito. Os moradores fizeram isso aqui pra não ter acesso de carro. Não entendi essa dinâmica aqui não, galera. Não sei mesmo o que aconteceu aqui. Acho que é pra restringir o acesso aqui de carro. Só pode. Então uma coisa que eu tô observando, ó. Apesar de ser um condomínio que não tem uma portaria restringindo o acesso de ninguém. Não vejo assim o pessoal preocupado. A casa vendendo. O pessoal preocupado com segurança. Porque não é aquele condomínio cheio de grade. Não, acho que tem umas casas com grade. Mas não são todas. Entendeu? Quando a insegurança é grande, a gente percebe logo pelo tipo de moradia. Tem outra casa vendendo aqui, ó. Tem umas casas vendendo, gente. Se você tiver interesse em morar dentro desse condomínio, tem casa vendendo, viu? Só procurar aí. Como nós saímos no mesmo lugar. Estava na rua das Orquídeas. Bem, saímos aqui onde eu queria. E agora eu vou atravessar aquela ponte ali, onde todo mundo tá vindo, ó. É um acesso mesmo permitido pra moradores e não moradores. Então eu vou lá ver como é que é. As crianças estavam soltando frio até agora. Brincando ali. Aproveitando o momento de lazer. Olha o que foi formato de águia legal, né? Vou parar a moto por aqui e vou ali. Então, pessoal, eu já tô aqui subindo, passando aqui, atravessando a ponte. É por cima desse valão aqui, ó. Infelizmente, ele desemborca dentro da nossa lagoa. É aí quem mora comigo, da lagoa não ficar totalmente limpa, né? Infelizmente, todo esgoto da cidade desemborca ainda dentro da nossa lagoa. Em alguns casos, sem tratamento nenhum adequado, né? Isso que prejudica demais a qualidade da água. Isso tudo aí, a lagoa só fica e nada mais. Fazer o quê, né? Esperar que as autoridades tomem providências o mais rápido possível pra continuar melhorando a situação aí da saúde da lagoa. Mas agora vamos parar de falar da lagoa e vamos falar sobre esse acesso, ó. Não jogue detritos na lagoa. Preservar a natureza. Boa, tá certo. Então, aqui é uma área, esse tipo de uma restinga. Aqui, pra vocês saberem, tem um pouquinho, assim, de mau cheiro de marizia, como eu falei. A marizia aqui incomoda. Hoje não está muito forte o cheiro. Porque, talvez, o vento, né? Não sei qual é a situação, mas... Tá até dando pra suportar. Não tá tão desagradável. É uma área de lazer, o pessoal vem muito pra cá, de bicicleta. Lá na frente, é onde a gente vai lá naqueles eucaliptos. Dá pra fazer piquenique lá. É lá que eu quero parar com vocês, mostrar, finalizar o vídeo. É lá que a gente vai agora, pra vocês conhecerem um pouquinho desse pedaço aqui de dentro do condomínio de Juana Zacarias. Eu vou confirmar o nome desse condomínio, porque eu tô até na dúvida. Mas é de Juana, sim. Acho que é assim que fala. Olha, lá do outro lado, gente, é só as perinas, ó. Perinas de Cabo Frio, a fábrica. É lá do perino, de Cabo Frio. Por ali tem um acesso também, que dá pra... Bem lá na ponta. Bem lá por ali. Quero convidar você a assistir o vídeo anterior desse daqui. Quero te convidar a assistir o vídeo anterior, gente. Ajuda o canal. Estamos quase batendo 10k, quase 10 mil aí. Lembra que não são os 10 mil que assistem os vídeos, mas tô feliz. Tem uma galera que tá sempre comigo. Muito obrigada a você que acompanha sempre os vídeos aqui do canal. Já fidelizou aqui no canal. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Vocês moram no meu coração. E isso é muito importante pra mim. Não é a quantidade, mas é a qualidade dos inscritos que ajudam o canal a continuar de pé. E se você quiser ajudar o canal financeiramente, tem sempre um código PIX aí na tela dos meus vídeos. Você pode deixar também o seu valeu. E mais o quê? Ah, se membro também. É uma forma de ajudar o canal financeiramente. Eu faço esses vídeos nesse canal, gente. Eu não tenho renda dele. Porque o YouTube tem uma taxa mínima aí pra pagamento, que é de 100 dólares. Você precisa bater os 100 dólares por mês pra você pelo menos ganhar aí meio salário mínimo. E esse canal, ele é um canal desse tamanho de inscritos, mas a quantidade de visualizações é bate pequeno, né? Baixa. Então eu não tenho renda nele. Eu gasto mesmo meu tempo, meu combustível, tirando do meu bolso. Eu tenho um canal principal, que é o Que é o Tube, que é de notícias. Se você quiser conhecer também, vai lá. Se gostar do conteúdo, se inscreva e fica lá ajudando também. Mas é desse canal que eu tiro a maior parte do financiamento, né? Pra eu poder me manter fazendo os vídeos pra esse aqui. É por isso que, às vezes, eu demoro pra trazer vídeo nesse canal. Porque eu gasto tempo, eu gasto com a minha moto, com o combustível, né, gente? A manutenção da moto, que é tanto buraco que tem essa cidade. Então, os probleminhas. Aí, como eu não tenho renda, eu não consigo ficar mantendo essa frequência. Trazer vídeos constantes. Tenho vontade de trazer vídeos de outros lugares mais longe. Mas isso tudo precisa de ferro, né? O meu canal principal, a minha verba também é baixa. Não ganho tanto lá. Por exemplo, eu fiquei uns meses aí com baixa visualização nesse canal principal. Não tenho renda nenhuma. Por esse motivo, parei de trazer vídeo aqui e fiquei mesmo assim. Tá pronto, gente. Tem uma fase difícil. Mas, graças a Deus, tá passando. Eu creio que vai melhorar. Mas, por último de vocês, isso pode ficar melhor ainda, né? Porque, no YouTube, é assim. Você precisa fazer os assuntos. Os comentários também ajudam o YouTube a indicar os vídeos, sabe? Então, isso é muito importante. Vocês falarem alguma coisa aí nos comentários. Nem que seja um oi pra mim. Isso ajuda bastante aí na hora do YouTube estar enviando os vídeos para as pessoas. Isso vai me ajudar muito. Vou parar aqui para dar uma olhada para trás, aí, ó. Ver como é que é a situação. Esqueci meu bastão. O idone deve estar me balançando. Já não, não. Acho que não está ficando com qualidade boa. Vou segurar a câmera na porta. Sempre treme. Acho que a qualidade está aqui. Mas, olha que foto, gente. Que top. Apesar de eu não ter o sol mais, tudo que é bem. Apesar de eu não ter o sol mais, 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 Per hakk será possível. Apesar de eu não ter o sol mais, Niversa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto